Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto Orquestral dos Sonhos. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 22. Hoje nós vamos fazer, mais uma vez, percussão corporal. Por isso que eu estou aqui longe. E para isso eu preciso que vocês primeiro saibam como é que é a dança, né? A gente tem que dançar, fazer a dança corporal, a percussão corporal, mas nós precisamos primeiro dançar, né? Eu vou começar então falando como é que vai ser a coreografia. Vai ser assim, a gente vai pegar as nossas duas mãozinhas e vamos bater junto no peito. Peito, entendeu? Peito, depois na perna. Perna, vou bater na perna. Primeiro peito, depois perna. Aí uma palma vai ser na frente e outra palma vai ser para um lado. Tá? Vamos fazer de novo, ó. Peito primeiro, depois é a perna, palma para frente, palma para um lado. Só que as palmas para o lado vão ser sempre uma para o lado da outra, tá? Vou tentar fazer de novo, ó. Peito, perna, palma, palma. Peito, perna, palma, palma. Entenderam? Então a gente vai fazer assim na música, só que mais rápido. Peito, perna, palma, palma. Peito, perna, palma, palma. Tá bom? Depois você vai ter uma parte da música que vai assim, ó. Peito, peito, só que com as duas mãos diferentes, ó. Peito, peito, perna, perna, palma. Só que a palma vai ser para o lado só, tá? Então, ó. Peito, peito, perna, perna, palma. Peito, peito, perna, perna, palma. Só que vai ser rápido. Peito, peito, perna, perna, palma. É rápido, né? Peito, peito, perna, perna, palma. Peito, peito, perna, perna, palma. Tá? Na parte mais animada da música. Eu vou colocar a música e a gente vai tentar fazer junto, tá bom? Vamos lá então, ó. Preparados? Peito, perna, palma, palma. Peito, perna, palma, palma. Peito, perna, palma, palma. Peito, perna, palma. Fazendo igual. Um lado para o outro. Agora é a parte animada, ó. Peito, peito, perna, perna, palma. Peito, peito, perna, perna, palma. Para o lado e para o outro, tá? Pega, perna, 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 palma. Contro. Contro. Agora, peito, perna, perna, palma. Muito bem! Bem, gostaram da coreografia? É bem legal, né? E é bem fácil de fazer. Mas eu quero ver vocês tentando aqui em casa. E para eu saber que vocês viram o vídeo até o final, eu quero que vocês digam a palavra... Dança, tá? Vai ser a palavra dança. Então, eu vejo vocês em uma próxima aula, pessoal. Tchau! Tchau!